eu quero mudar um pouquinho só o rumo aqui, na verdade a gente está falando, fazendo nem vou mudar tanto assim, a gente está falando dessas analogias muito com o marketing no marketing a gente quer sempre atrair e reter clientes, e eu acho que agora quando começo a falar de marca empregadora, de EVP e tudo mais muito dos objetivos está em atrair e reter talentos, na verdade eu gosto de chamar de pessoas, eu quero atrair boas pessoas para a empresa, pessoas que estão alinhadas com os valores e reter aquelas boas pessoas, na hora de reter a gente fala de reter, eu acho que tem duas coisas, o tangível e o intangível a gente retém aquela pessoa porque ela gosta de trabalhar naquela empresa, porque ela se identifica ali, só que ela olha pro lado também e vê o tangível, o que eu ganho os benefícios e tudo mais eu queria trazer isso pro universo de vocês, de como agora a Caju está olhando pra esses dois pontos na hora de conversar com as empresas só que eu também tenho uma curiosidade porque o nome Caju de onde veio esse nome, aí depois você me fala um pouco como que vocês estão atuando nessa parte de apoiar a empresa na atração e retenção de talentos com benefícios Legal, eu até gosto que você começou com a pergunta também do Caju do porquê Caju, porque eu acho que já ia entrar num tema que eu quero falar que são as marcas empresas mais B2B, mas primeiro de Caju, eu acho que o Edu fundador aqui da Caju sendo super sincero, tem um monte de construção interessante sobre Caju mas ele é um amante de caipirinha de Caju então já começa uma paixão pela caipirinha de Caju mas por que caipirinha de Caju? porque na verdade caju é uma fruta muito versátil combina ali com tudo então dá pra usar caju pra fazer doce de caju salgado, risoto de caju já comi por aí caju na verdade é a fruta que você aproveita por inteiro então você aproveita do caroço, da castanha faz mel com caju tem os dobramentos que é feito com caju então há uma cajuína os drinks com caju então caju ali é muito versátil você consegue aproveitar por inteiro então a caju enxerga os benefícios dessa forma que devem ser mais versáteis e você funcionário você empresa também deve conseguir desfrutar disso por inteiro então por isso o nome caju e também a história da caipirinha que é importante nunca tomei caipirinha de caju agora fiquei com a parte de experimentar já gostei do nome já gostei do nome gostei também gostei do significado por trás isso é legal muito bom exato e é um nome inesperado assim principalmente e aí eu acho que aí que tá o ponto que eu queria chegar o inesperado quando pensa que uma marca B2B antes parecia ser muito tem que ser corporativa tem que ser aquela coisa super preto no branco e caju vem com cor com sabor de fato igual a fruta fala então acho que essa é uma ideia quando o Márcio comenta por exemplo sobre a questão da atração e retenção de talentos como olhar isso também como uma estratégia de marca empregadora eu acho que esse é um ponto importante assim quando por exemplo vou até resgatar aqui um histórico meu primeiro estágio foi na Nestlé muito porque eu como consumidora conhecia a Nestlé era uma marca com muita reputação você falava nossa vou trabalhar na Nestlé então é muito difícil você separar esse lado pessoal do profissional enquanto consumidora porque a reputação de uma marca conhecida enquanto consumidora também ela mexe com o seu emocional de falar nossa estou trabalhando numa empresa que é super reconhecida que todo mundo conhece Nestlé por outro lado as empresas B2B foram as que encabeçaram esse movimento de marca empregadora então acho que tem esse ponto também porque no fim do dia se você não trabalha uma marca que tem esse emocional com seus colaboradores já não é uma marca conhecida porque ela já tem esse perfil B2B então como que você vai reter e acho que hoje na verdade a Caju vem nesse movimento assim é uma marca que trabalha mais com empresas mas no fim do dia a gente entende esse movimento do B2B B2C e eu acho que isso também tem tudo a ver com flexibilidade e tem a ver com a ideia de que você trabalhar esse aspecto de flexibilidade e tem um um aporte super importante de impulsionar sua marca empregadora é uma forma de criar mais esse lado emocional que muitas vezes as empresas mais B2B mais corporativas você tem dificuldade de conseguir entregar então acho que esse é um ponto importante que tem a ver com o nosso tema também e a ideia de Caju desse nome Caju é também dar mais sabor para esse universo ali do B2B que era muito parecia muito cinzento muito corporativo sem sal então a Caju veio também trazer um pouquinho desse tempero ali brasileiro igual Caju e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto